Tá buscando tá gravado, salve, 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 muito bom dia, muito bom dia. Olha a gatinha, essa ela vai dar uma passeada. Você viu, você pegou o seu tate? Olha, galera, gente, ontem eu dormi era 9 horas da noite. E mesmo assim não acordou. É nada, eu acordei sim, olha como você é feio. Quer que eu vá abrindo o do outro? Quero. Desença. Você foi andar hoje? Não. Tô quase morrendo de dor na panha. É que eu vi o negócio aqui aberto. Puxa dinheiro, vai. Você está ouvindo, salve, salve, muito bom dia. Olha, olha esquisito. Fiorinho também, de vez em quando. Tito. Não tem título. Bom dia, galera, bom dia. Gente, eu queria deixar muito claro aqui hoje que eu quero fazer propaganda, tá? Que eu fui dormir 9 horas da noite. Dá oi, tiozão. Para os meus seguidores. Tá atrasada, né, jogou não? Não tô nada. Coisa o sim? Não. Puta, eu vou lá no da céu, viu? Hoje você vai para São Paulo? Não, no da céu é São Paulo. Onde ele é? No da céu não, meu irmão. Jadro. Jadro. Nossa, se você for, compra uma capinha para mim. Não vou, não vou no lugar nenhum. É o 14, tá? Não vou no lugar nenhum. É o 14, tá? Se você for, já compra. O que é que você se empolgado, não é? Puts, grila. O que você esqueceu? Eu não mandei mensagem para a Iola ontem. Ah, legal. Você mandou? Lógico. Eu que se lembrei. Não lembrou, não. Eu acabei de falar. Espera aí, deixa eu mandar áudio para ela. Oi, Iolinha. Bom dia, tudo bem com você? Fazendo para te mandar desculpas por não ter mandado parabéns ontem. E já te mandando parabéns. Muitos anos de vida, muitas felicidades. A gente ama muito, muito, muito você. Inclusive, estou com muitas saudades. Vamos marcar de se ver. E é isso, viu, Iolinha? Um beijão. Fica com Deus. Que vocês ainda conquistem muitas coisas ainda. Muitos sonhos. E que esse ciclo maravilhoso. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau. Calma, não se estressa, Tio Zó. Quanto mais se estressa, pior fica. Nunca vou lá buscar um suporte. Não, aqui vai ficar. Não, mas aqui só apareceu. Você não está cadastrada, amigo. Rodou. Rodou. Deixa, rapaziada. Muito bom dia, bom dia, bom dia. E aí, ah, frimeza total. Aí uma pessoa escreveu lá, porra, tem um pior de senhor aí. Que tem visualização nenhuma. Não está preocupado com você, que está pensando nisso ou aquilo. Ah, onde você não tem visualização? Ah, uma pessoa escreveu aí em um dos vídeos. Fica contando o visualizador. Não está aqui para isso. Gente, eu quis dizer para vocês que o ao vivo, ele pode não ter visualização ao vivo. Mas depois ele tem. Não, no ao vivo, sabe quanto a gente tem? E além de tudo, o tiozão fica muito feliz com todo mundo que está aqui, tá? É em 900, 900 a mil visualizações ao vivo. É bastante. Galera, relaxa, tá? Não se preocupa. É, vamos continuar postando o vídeo, o vídeo, o vídeo, o vídeo. O tiozão está muito feliz. Ah, como chato. Vídeo, 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 vídeo. E tem que aguentar essa chatinha aqui no meu bairro. Né, chatinha? Espera aí que eu estou... Você não pôs o cinto. Opa, desculpa. O Gabi, ela mandou um ensaio aí no final. Eu falei assim, o que aconteceu? O caiu da cama? Aí o Gabi, está atrasado, hein? É, ele está assistindo. Ele assiste tudo. Oi, Gabi. Você pensa o quê? Estou atrasada nada. O tiozão que você atrasou mais que eu. Queria deixar isso bem claro. O tiozão atrasou mais que eu hoje. E eu não caí da cama. Agora estou acordando cedo ali. Você caiu sozinha, tá? Putz, você não viu a grande vinha que estava ali preta? Pô, eu estava gravando o áudio. Vou ter que gravar outro. Não cai nada. Cai nada ali. Agora estou acordando cedo. O tiozão nem precisa me acordar mais. Mentira. Manda oi. Oi, oi, bom dia. Não vai melhorar nada. O vizinho ontem ficou indignado. Do quê? Nossa, gente, o tiozão ontem. Eu achei que ele fosse arrumar uma briga no meio do condomínio. Você contou já? Hã? Você contou já? Não. É que aqui é uma pista de corrida, né? Tem uma volta pra casa sempre. Tudo que tem espaço ainda, tu vai pro tiozão, é pista de corrida, né, galera? Vamos deixar isso bem claro. É que nem o senhor não falava. Não pode ver nenhuma vinha de bengala no farão que ele quer tirar pau. Esse cavaleiro é hermoso, hein, irmão. Quem você falou da livinha? Grã-livinha. Não é livinha, mas é grã-livinha. Ela é maior que a livinha. Subiu um nível. E ontem eu vi uma vermelha metálica do jeito que o senhor bom quer te dar. Você é louco, gente. Eu ia mandar uma foto pra você, mas não deu tempo. Agora tinha uma preta ali, linda. Vamos fazer assim? Você gosta da livinha? Você acha da livinha? Não, de verdade, você acha da livinha? Quem? A livinha. Não, pra você. Não, você acha da livinha? Pra mim ou não? É, então. Tá vendo como é fácil? Não, não, porque você vai dar o seu primeiro carro, meu. Qual foi o seu primeiro carro? Um Fusca. Aí, me dá um Fusca. O novo, né, no caso. Meu, eu super teria aqueles Fusquinhas dos novos, sabia? Um branquinho assim, lindo. Sabe quem tem um que eu acho muito lindo? O Japa. Já viu o carro do Japa? Nunca viu? Eu dei um Fusca também. Conterrâneo da sua mãe. O que? Conterrâneo. De mamãe? O que é isso, conterrâneo? O que é conterrâneo? Você falou. Então, mas o que significa uma pessoa que é conterrânea da outra? Não sei. Não conversa falando. Nascida no mesmo lugar. Mentira. Você jura? Conterrâneo. Como escreve? Como escreve? C, O, N, T. É assim que você vai ver, viu? Caramba, tiozão, você é bom em português, hein? Acho que eu sou, meu. Eu fiz palavras cruzadas há muitos anos, meu. Isso te dá uma bagagem de vocabulário português, você entendeu? Vocês aí também aprendem isso. É que vocês não querem fazer palavras cruzadas, você acha que ninguém quer? É que não tem que lançar fazer palavras cruzadas com o tiozão, porque eu sempre perco. É muito chato. Eu já sei que... Olha, encosta no meu nariz, olha como tá gelado. Puta, é coisa de hana isso. Mas é mesmo, tá gelado. Você não viu que tá gelado? Olha. Tá gelado. Encosta. Tá bom, já encostei. Encosta, você não encostou. Tá que pariu. Não tá gelado? Não. Tá gelado assim, então encosta que você não encostou direito. Nossa mãe ficava muito mais gelada. Mas a minha mãe ficava quando tava muito mais frio, foi lá com a mão no meu nariz. Já puxa, eu vou não. Mas você não sentiu. Sentiu, eu vou não. Não sentiu, não. Saco. Saco. Ai, você tá muito chatinho hoje, tiozão. É todos os dias, pelo jeito, né? Não, vamos no pôr aqui. Não, quando, hoje? É. Por quê? Minha pele já tá com uma dor, meu. Puta que pariu. Oxe, a gente come sentada. É, é. Mas eu vou pra casa deitado. Ai, eu vou com você. O velho tá doendo deitado também agora. Puta que pariu. Você tem o que pra fazer hoje? Eu moro lá. Nada. Amanhã eu tenho o passeio da escola, tá? Não sei se você tá lembrado. Passeio da escola? Aonde que é isso? Na Azul. Lembra que eu ia e foi cancelado? Não, foi cancelado, acabou. Já era. Não, foi remarcado. Eu já tinha pago? Eu não, né? Você. Tá longe dele de você pagar suas contas, hein? Tá bem longe, viu? Não queria te falar nada, não. Tá longe mesmo, hein? Vai pensando que eu vou arrumar uma empreidinha pra você daqui a pouco. Eu já pedi pra trabalhar com você. Não, mas não na minha loja. Jogou minhas coisas fora de cima. Que não é cabide de emprego? Pros meus irmãos foi, né? Pra mim, não, beleza. Não, beleza, 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 beleza. Os irmãos trabalham. Não, beleza, beleza. Não, beleza, beleza. Não, beleza, beleza. Não, beleza, beleza. O que que é? Não tem nenhum cachorro? Você tava tirando um papo. É o tiozinho aqui. Ele não foi com a cara. É. É, ele tem essa. Às vezes ele não vai com a cara das pessoas na rua. É, faz uma risada pra ele que você vai ver a mordida que ele vai te dar. Ô tiozão, fala uma música aí, vai. Não, não põe nada aí. Não põe. Oxe, eu tô ouvindo. Eu, eu tô ouvindo. Fala aí. Nenhuma, Giovana. Filho, fantasma. Mandou você gostar. Vai que nariz quentinho. Olha o teu fórum quentinho, encosta. Não é quentinho. Você é muito lindo. Você também. Aí, gente. Vamos abrir o farol. Vamos fazer aquela brincadeira que eu queria fazer com você e você falou que ia fazer outro dia. Não. Você não sabe que brincadeira que é? Não tô aqui pra brincar, Giovana. É que você vai gostar. Você só vai ganhar, com certeza. Mas você vai gostar. Eu posso ficar com a gente explicar a brincadeira? Não, Giovana. Não tô afim. Por que você nunca tá afim de brincar? Ah, Giovana. Porque minha vida não é brincadeira. Minha vida é uma coisa séria. Então, você tem que fazer ela ficar mais leve. Não, não. Ela já é leve. Não é daninho, fã. Sincerinho. Meu Deus. Gente, até eu tô perdendo pra vocês, ó. Ah, é a Dona Maria? Será? Ah, tiozão. Não tá ficando. Vai ficar assim, galera. O puto do meu pai, ai, meu Deus, gente. Fizeram? Não é? É, não é? É, tiozão, não é? É? Eu tô pra brincadeira, Giovana. O que aconteceu? Hoje que eu tô animado, você tá desanimado. Não, não é isso? Eu não tô desanimado. Eu tô aqui. Meu filho é pinico, caralho. Oh, tiozão. Eu vou falar isso pra você também, tá? Eu não fico falando besteira na sua orelha, mano. É o quê? Não fico. É, o ar.